Aaaaaaaah Aaaaaaaah É de razões É fácil Se não agora Meu coração importa O que você É de razões É de razões É fácil Se não agora Meu coração importa O que você A sua libera O que é isso? Não há mão, não se for Não há nominado que eu me sou Não há mão, não se for Se sua natação se o que eu digo Eu não há mão, não se for Não há nominado que eu não sou Não há mão, não se for Música